Olá! Como prometido, hoje você vai ver aqui no Grandes Momentos do Esporte o documentário Corinthians Corinthians, produzido pela TV Cultura em 83 e dirigido pelo jornalista Júlio Lerner. A equipe do documentário acompanhou o elenco do Corinthians por quatro dias seguidos e o resultado desse trabalho você acompanha a partir de agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Um, dois, um, dois... um, dois, três, dois... Um... um... um, três! Um! Um! Viste! Maria! Maria! Bora, rap, já! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, dois, três, quatorze! Eu não vou contar mais, não. Vamos falar. Passa com calma. Dá um tempo para dar um... Dá um tempo. Dá um tempo. Dá um tempo para que ele fique segura, que conta bem, que nós queremos ver a pele nisso, para que ele possa ter necessidade. Capricha lá! Capricha lá! Vamos dar bem esses quatro piques aí! Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E aí, eu acho que deve diminuir agora, porque já diminuiu bem? Eu juro, minha pátria querida, e te amar com a verdade que eu vou. Por fim, dá também a minha vida, o meu mais puro santo amor. Por minha mãe, meus irmãos e meu lar, por esse meu solo alto ameno, enquanto o meu sangue não se exaltar, eu enfrentarei o mundo inteiro. Brasileiros, brasileiros, gostaremos sem temer. Brasileiros, brasileiros, pela pátria vencer ou morrer. Brasileiros, brasileiros, senhora, ��... Brasileiro... . 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 Aplausos Salve o Corinthians, campeão dos campeãs eternamente. Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, campeão dos campeões. Aplausos 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 Obrigada, obrigada. 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 Para aí. Para aí. Fecha a barreira. Fecha a barreira para mim ver a bola. Fecha a barreira. Puxa a bola. Sai. 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 Vai de campo. Vai de campo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E agora você vê a última parte. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 O amor é encontrar Carilha! Carilha! Por sete mares e por todos os lugares Por onde andei você me dava vida Foi uma tarde da naçulês Essa coisa é a escrever Não acredito que não é onde chove Você tá só Legal, tá sempre por aqui O amor é de novo 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 O que é isso? 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 O que é isso?